Olá, sejam bem-vindos ao CETEPs, meu nome é Eduardo Brandão, sou advogado, LLM Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduando em Direito Administrativo pela PUC Minas e em Direito Eleitoral pelo INSTED. E hoje nós daremos sequência à nossa disciplina de introdução de estudo de Direito e estudaremos a segunda parte da teoria da interpretação hermenêutica. Agora nós passaremos ao estudo da interpretação em si. A interpretação tem como significado, como característica, descobrir o sentido da norma, determinar o seu conteúdo e o seu exato alcance. Ou seja, você quando interpreta a norma, você tem que descobrir qual que é o sentido dessa norma, qual que é o seu conteúdo e qual que é o seu alcance, até onde que essa norma ela vai. Além disso, a doutrina ela entende que a melhor acepção, o melhor sentido, significado da palavra interpretação é a da construction, ou seja, construção, é você construir ali a solução para o caso que está sendo analisado. E nessa construção, busca-se a solução associando o direito ao caso e quando os dois são examinados em conjunto, você busca uma solução justa, qual que é a solução adequada para aquele caso. É por isso que nós temos várias decisões divergentes relacionadas a uma mesma norma, porque a aplicação da norma, a interpretação da norma vai variar dependendo do caso que está sujeito a ela. O juiz vai verificar qual que é a solução mais justa em cada caso para a aplicação dessa norma. E no início do século XIX, nós tivemos a sua análise jurídica e nesse caso acreditava-se que a interpretação não seria necessária porque os códigos previam todos os conflitos. Era o chamado sistema fechado. Isso aqui na antiguidade nós tínhamos esse pensamento de que a lei já previa todas as situações possíveis e com base nisso o juiz ficava limitado, ele não poderia interpretar além do que o texto legal previa. Além disso, no Código da Baiviera, que teve inspiração no Código Francês, foi estabelecido que o juiz não poderia interpretar, porque acreditava-se naquela época no preceito do inclares cessate interpretate, ou seja, na clareza interrompe-se a interpretação, ou seja, sendo clara a norma não precisa ser interpretada, você tem que aplicar a norma da forma como ela está escrita, ou seja, não havia tanta margem de liberdade para o juiz valorar e interpretar aquela legislação. Atualmente, nós temos um entendimento de que toda norma deve ser interpretada, nós temos que interpretar todas as normas, porque o sentido dela pode variar conforme o tempo, pode variar dependendo do caso que está sendo aplicado, entre outras coisas. E sempre a necessidade de estabelecer o significado e o alcance da lei, seja ela clara ou obscura. Mesmo se a lei for clara, nós não teremos a aplicação daquele blocário jurídico, que a clareza interrompe, impede a interpretação, e o que varia, em cada caso, vai ser a dificuldade da interpretação, ou seja, se a lei for clara, vai ser mais fácil você interpretá-la, se for obscura, será mais difícil, então você terá que adotar metodologias mais complexas para resolver aquele problema. Em nosso Código Civil Brasileiro, ele estabelece o sistema aberto, e ele não se tem a pretensão de que o código, que as leis têm completude e total harmonia, mas sim métodos de superação de lacunas, quebras e conflitos entre as normas, ou seja, nosso sistema brasileiro, que é o sistema aberto, se reconhece que a lei não supre, ela não tem a capacidade de prever todas as situações, então, existem algumas previsões normativas, que são, que possuem conceitos vagos, ou seja, conceitos que podem ser complementados pelos juízes, pelos intérpretes, para facilitar a aplicação daquela norma a cada caso. Isso se refere à necessidade de constante evolução do nosso ordenamento jurídico, nós sabemos que a sociedade, ela vinha em constante evolução, e o direito tem que acompanhar essa evolução, e esses conceitos vagos é para permitir que essas normas, elas não se tornem obsoletas de forma tão rápida. Além disso, a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela determina que toda atividade interpretativa, seja, em toda atividade interpretativa, sejam considerados os fins sociais visados pela lei, ou seja, quando você está interpretando, não basta só você interpretar de forma gramatical, mas sim considerar os fins sociais que são finalidade da lei, para que aquela lei foi criada, qual era a finalidade da lei, qual era o objetivo da lei, qual era o problema que ela visava pacificar para melhor aplicá-la ao caso. E, com isso, existe aqui uma afirmação da finalidade social do direito, e revela que o legislador brasileiro tinha primordial os valores sociais sobre os individuais, ou seja, que os valores sociais, eles prevalecem sobre os valores individuais. Pessoal, muito obrigado por hoje. Hoje nós estudamos sobre a interpretação, uma evolução ali, uma breve síntese sobre a evolução da interpretação, e espero vocês na nossa terceira parte. Muito obrigado, valeu!